Foram quatro sessões, muitas horas de debates e desentendimentos entre os ministros. Hoje, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a delação dos donos da JBS. Ficou decidido que Edson Fachin continua na relatoria e que as delações só poderão ser revisadas se houver descumprimento dos termos do acordo. Por unanimidade, os ministros concordaram com a permanência do ministro Edson Fachin na relatoria dos processos que envolvem as delações da JIF. Mas o poder de anular ou homologar a delação do relator foi alvo de polêmica. O ministro Marco Aurélio Mello defendeu que o Supremo tem autonomia para fazer mudanças durante todas as fases do processo, incluindo nas cláusulas e condições da delação. Crítico do que chamou de exposição demasiada da honra dos delatados, Gilmar Mendes defendeu que a decisão ficasse para o plenário, mas foi voto vencido. Claro que nós não vamos seguir, tanto é que ontem eu disse. Qualquer caso que estiver sob a minha relatoria, eu vou submeter ao plenário ou ao colegiado. É um novo direito que se está escrevendo, aventureiro até. A sessão também definiu que casos comprovados de coação, tortura de colaboradores, corrupção do juiz ou prova falsa, por exemplo, poderão invalidar a delação. Por oito votos a três, o plenário decidiu que os benefícios aos delatores poderão ser revistos caso eles não cumpram o que foi combinado no acordo. Como regra geral, só o Ministério Público é que pode suscitar o descumprimento do acordo ou pedir que o judiciário constate que o colaborador não cumpriu a sua parte. A ministra Carmen Lúcia defendeu as delações. A colaboração premiada não está e não foi posta em questão neste julgamento. O que foi posto em questão aqui foram formas e modalidades para aplicação. O Procurador-Geral da República comemorou o resultado do julgamento e comentou o processo da JBS. Admitiu que se fatos novos provarem que os empresários agiam como chefes de organização criminosa, as delações poderão ser suspensas. E aí